Abandonei a querência Cá na cidade, vivo de recornação Quase morro de saudade das coisas do meu rincão Cá na cidade, vivo de recornação Quase morro de saudade das coisas do meu rincão Peguei meu cavalozinho, companheiro de jornada Presentei pra uma prenda que era minha namorada Fiz a gaúcha chorar quando eu lhe disse assim Cuide bem do meu cavalo e nunca te esqueça de mim Tem certas coisas que machucam o coração Lembram meu cavalozinho e das coisas do meu rincão Tem certas coisas que machucam o coração Lembram meu cavalozinho e das coisas do meu rincão Coitado de um pobre peão Estranha vai valirão Saindo lá da campanha pra ir morar na cidade Uma vida diferente não tem nem comparação Quando lembro as suas coisas machuca meu coração Ando sofrendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão Ando sofrendo, pois tenho muita razão Ando sofrendo, pois tenho muita razão Ando muito acostumado com as coisas do meu rincão Ando sofrendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão Ando sofrendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão Ando sofrendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumada com as coisas do meu rincão E o tia entendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumada com as coisas do meu rincão O que é isso?